Fala, pessoal! Hoje eu vou explicar tudo sobre Home Broker. Como é que vocês podem comprar e vender ações, fundos imobiliários, ETFs e tudo o que está listado em Bolsa de Valores. Também vou explicar para vocês como é que funciona um book de ofertas, como é que são algumas estratégias de compra e venda de ações e também os principais erros que os iniciantes ali cometem ao investir. Vem comigo! Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar o nosso Home Broker. Não importa a plataforma que você utilize, o Home Broker é basicamente o mesmo em todas as plataformas. Eu utilizo o BTG Pactual, então vou ensinar a vocês nessa plataforma, mas fique à vontade para usar a plataforma de vocês. Bom, chegamos aqui no BTG, clicando na parte do Home Broker aqui no canto superior direito, a gente abre uma nova aba com o nosso Home Broker. A primeira coisa aqui no BTG é a gente ter que montar o nosso Home Broker, a nossa tela. E ele dá basicamente cinco opções para a gente. O book de notícias, o simplificado, o livro de ofertas, negócios realizados e destaques. Vamos começar pelas notícias. As notícias aqui ocupam dois quadrados na nossa tela e elas dão as principais notícias de mercado que estão acontecendo hoje, no dia útil que está acontecendo a negociação da Bolsa. Se a gente clicar aqui em simplificado, a gente tem que digitar um ativo e aqui ele só consome um quadrado na nossa tela. Então, por exemplo, se eu colocar VVAR3, aqui ele já dá várias opções para a gente. A gente quer ir para ações, VVAR3, a gente seleciona e ele dá o que está acontecendo com o Via Varejo de uma maneira simplificada. Se eu pego aqui e já peço um livro de ofertas, ele de novo pede o ativo. Então, o nosso exemplo aqui não é uma recomendação de compra, é um exemplo educacional sobre a plataforma. E a gente vê aqui o nosso book de ofertas. Também temos aqui os negócios realizados, de novo vinculado aos nossos ativos. E aqui, por fim, eu posso ter os destaques que também ocupam ali apenas um quadrado. E aqui são as cinco etapas que a gente tem dentro do nosso Home Broker do BTG Pactual. Bom, notícias muito simples, são realmente as notícias que estão acontecendo ali. Aqui o book simplificado, ele diz algumas informações para a gente. O ticker, a empresa, o tipo de ação aqui. O último preço que foi negociado em Bolsa de Valores, então o último preço que encontrou a parte de compra, os compradores e os vendedores. A última ação foi negociada a R$14,87. E aqui a gente vê que a melhor compra, as pessoas que estão dispostas a comprar, estão comprando a R$14,87. E a melhor venda, R$14,88. Também, de acordo com o pregão passado de ontem, via varejo já evoluiu 1,29. Tem aumentado ali sua valorização em cima do mercado. Aqui também, se a gente clicar, tem algumas outras etapas aqui do simplificado. Então, a primeira parte do book de ofertas. Aqui um resumo do que está acontecendo hoje. E também alguns detalhes dessa ação específica. Esse aqui é o nosso book simplificado. E esse aqui? Esse aqui já é um book completo, onde a gente vai ver a força compradora e também a força vendedora. Como é que funciona isso daqui? Bom, o mercado financeiro, ele é um mercado como se fosse qualquer outro mercado. A gente tem a força compradora, são as pessoas que querem comprar de um lado. E a força vendedora, são as pessoas que estão dispostas a vender. O que acontece? Quem quer comprar, quer comprar por um valor X. Quem quer vender, só está disposto a vender por um valor Y. Quando acontece a negociação, quando acontece o negócio fechado, é que quando alguém quer comprar, consegue encontrar um valor comum com quem quer vender. E o book de ofertas, ele realmente replica isso pra gente. Aqui o que eu vejo? Eu tenho no lado de quem está querendo comprar, que é o lado azul, 13 ofertas abertas com uma quantidade de 11.400 papéis, querendo comprar via varejo aqui a 14,87. Vocês estão vendo que os valores estão pulando aqui, porque a gente está fazendo aqui ao vivo, né? Então, ó, 14,87. Ó, tem mais pessoas aqui querendo comprar 14,87. Depois temos 20 ofertas de pessoas que estão dispostas a comprar 14,86. 20 ofertas de pessoas dispostas a comprar por 14,85. E assim a gente monta o nosso book de compradores. Do outro lado, eu tenho quem está querendo vender a ação. Então aqui, ó, uma pessoa, opa, 18, 19 pessoas estão querendo vender 48 mil unidades de ação por 14,89. Bom, se tiver um momento ali que alguém está disposto a pagar esse valor, acontece a negociação e aí o papel troca de mãos e toda parte de liquidação da bolsa é executada. Também aqui a gente tem uma segunda aba, onde a gente passa, né, por corretora. Por que isso é importante? Às vezes a gente consegue enxergar ali grandes instituições fazendo grandes aquisições ou grandes vendas do seu patrimônio. Então, cada corretora tem um código. Então, UBS é 8, 120 é a Genial. Então, alguém da Genial que está querendo comprar essa ação. Alguém da UBS que está querendo comprar essa ação. E às vezes a gente consegue correlacionar grandes CNPJs, grandes instituições, fazendo movimentações agressivas do mercado. Isso é importante para a gente ver onde estão alguns suportes e resistências que são um assunto um pouco mais avançado. Nessa coluna aqui, a gente consegue ver quem é o agressor, né, quem fez a movimentação para executar aquela ordem, quem foi a contraparte vendedora, quem foi a contraparte compradora, qual foi a quantidade e o preço. E também a hora de execução dessa compra. Então, a gente consegue ver aqui o histórico. Via Varejo é uma ação que tem muita liquidez. Vocês estão vendo aqui negócios segundo a segundo. Algumas outras ações, por exemplo, Atom 3. Vamos ver aqui qual é a liquidez dessa empresa. Aqui a gente já consegue ver, ó, não tem negociações a cada instante. Pô, são negociações a cada 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos aqui. Então, aqui a gente já consegue ver algumas outras informações, como a liquidez, né, o processo de você comprar e vender, a rapidez que isso tem na Bolsa de Valores. Na última janela, que são os destaques, a gente tem as maiores altas. Então, hoje, dia 17, às 2h18 da tarde, Magalu está subindo 3h59. Já outras empresas aqui estão subindo de acordo com essa variação. Aqui é legal para a gente ver as top 5, né, do mercado. Aqui, no caso, do BTG, top 6. As maiores baixas, então, quais são as ações que estão caindo mais, né, SSN, Prio, ali, destacando as piores perdas do mercado. E, no último, a gente tem os maiores volumes. Quais são os maiores volumes financeiros transacionados hoje, até o momento. Então, a gente vê ali que Vale está disputando o bulking com 2,43 bi movimentados. É muito dinheiro e, mesmo assim, tem aí uma força vendedora bem agressiva, caindo 2,02. Agora, na prática, como é que eu compro e vendo as ações? Bom, eu vou clicar aqui no botão inferior, compra, vou escolher o meu ativo, por exemplo, via varejo. De novo, isso aqui não é recomendação, é só para vocês entenderem. Eu tenho o tipo de boleta, onde eu tenho normal ou disparo. Utilizem a parte de normal, é a melhor, é a mais indicada, se você está começando no home broker. O tipo de preço pode ser limitado ou a mercado. O limitado, eu travo o limite de preço que eu estou disposto a pagar ou a vender. Aqui, no caso de via varejo, a gente está vendo aqui que a última negociação foi feita em 14,87. Eu posso ir lá e comprar, se bater o 14,85, eu posso colocar o tipo de preço limitado e colocar aqui 14,85. Então, se via varejo cair até essa margem, eu vou conseguir comprar. Se ficar um pouco mais elevado, que nem a gente está vendo aqui hoje, eu não vou conseguir executar essa ordem. O a mercado, ele é diferente. O a mercado, eu vou agredir a contraparte do meu book de oferta, realmente, para executar a minha ordem. Então, pode ser que eu compre a 14,87, 14,88, 14,89, até executar totalmente a minha ordem de compra. Então, a principal diferença aqui é que no limitado, você pode ter uma ordem que não é executada instantaneamente. Você abre a sua ordem lá de via varejo, se eu colocar um preço X, a ordem só vai ser executada se tiver realmente uma contraparte. E aí, a sua ordem fica aberta. Às vezes, você até liquida parcialmente a sua ordem, porque chega a ter uma contraparte ali, só que parcial. Vamos supor que você quer comprar 1.000 unidades de via varejo e você só consegue comprar 500 unidades. Você vai executar parcialmente. Por quê? Porque você tem uma ordem de 1.000, 500 você vai comprar e 500 vão ficar aguardando ali um outro vendedor disponível para você. Em termos de estratégia, a gente tem posição ou day trade. Posição aqui no BTG, eu compro, eu posso até vender no mesmo dia, mas o interessante é que eu compro e posso mantê-la em carteira. A estratégia de day trade vai chegar no final do pregão, o próprio BTG vai encerrar a minha posição ou vai me mandar uma notificação falando que eu tenho uma estratégia de day trade ativa e aí vai encerrar a minha posição. Aqui a única diferença na plataforma do BTG é que realmente quando você faz o day trade, você pode operar alavancado. Diferente de quando você está com posição, que aí a alavancagem vai ser muito menor, que a gente já vai falar logo na sequência. Só para lembrar, pessoal, que a alavancagem é você operacionalizar dinheiro que você não tem. Então, por exemplo, vamos supor aqui que você só tem 1.000 reais na sua conta de investimentos, mas quer comprar 10.000 de via varejo. A plataforma do BTG, ela permite você fazer isso, mas você vai operar dinheiro que você não tem, o que pode ser um extremo risco para quem está começando e não sabe muito bem o que está fazendo. Fique ligado. A quantidade é a quantidade de ativos que a gente quer comprar. Como eu estou comprando lote cheio aqui, VVAR3, são lotes múltiplos de 100 unidades. Mais ou menos, se eu fizesse quantidade de 100 ativos, cada ativo valendo 14,85, eu teria que desprender ali 1.485 reais. Se eu quiser comprar menos quantidade, se eu quiser comprar apenas uma ação de via varejo, eu tenho que vir aqui em cima e colocar o F para ter um lote fracionado. E aí eu consigo comprar de 1 a 99. Voltando aqui para a via varejo normal, que é o lote padrão, eu tenho a validade da ordem, que pode ser hoje, por data, por vac, se ela é executada ou cancelada. Aqui, o que eu recomendo é sempre você utilizar hoje. Por quê? Porque se você deixar a sua ordem aberta até amanhã ou até o próximo dia útil, pode ter um problema, por exemplo, de acontecer alguma calamidade de madrugada e amanhã a sua ordem já está aberta no mercado e ela ser executada. Isso aconteceu, por exemplo, com quem estava posicionado com o Vale quando estourou o Brumadinho. Tinham algumas pessoas com ordem ali aberta de compra, estourou o Brumadinho de madrugada e Vale caiu ali muito no dia seguinte. E quem estava com a ordem de compra realmente executou a compra e ainda sofreu a queda agressiva no dia seguinte. Então, minha recomendação, se vocês vão comprar alguma coisa, façam a estrutura da sua ordem, coloquem a validade de hoje. Se não executar hoje, amanhã, tem mercado todo dia, tirando dias sábado, domingo e feriado, tem mercado todo dia. Vai lá, abre, posiciona e faz a ordem de compra. Mas, Thomas, por que existe essa validade, então? Algumas pessoas optam por não precisar olhar o Home Broker todo dia. Então, definindo ali que o Via Varejo vale R$13,00 e não importa se caia muito mais do que isso, bateu R$13,00 e quer comprar, vem aqui, seleciona a sua estratégia, seleciona a sua validade de tempo que você está disposto a comprar aquela ação e realmente planeja aqui as compras, para você também não precisar ficar entrando todo dia no Home Broker. Eu acho que essa técnica já é um pouco mais avançada e eu realmente recomendo que você utilize hoje, para realmente quem está começando. Selecionei tudo aqui, meu tipo de boleta, meu tipo de preço, minha estratégia, minha validade, a quantidade. Eu clico, se eu quiser comprar, no botão comprar. E aí, ele vai me dar uma ordem aqui para você confirmar a execução dessa compra. Então, confirme os dados abaixo. E, gente, é aqui um dos principais erros que as pessoas cometem. Elas não conferem a ordem que elas estão gerando. Então, vamos supor que eu quero comprar 100 e eu coloquei lá, sem querer, 1.000. Aqui é o momento de eu controlar o meu poder de compra ou meu poder de venda, para não errar. Legal. Quantidade está ok, validade está ok, o preço por ação está ok e a quantidade que eu quero comprar está ok. O que eu vou lá? Vou confirmar a minha compra. Bom, não vou fazer isso agora, porque eu não vou comprar via vareja, é só um realmente educacional. Mas, essa aqui é como se compra uma ação na Bolsa de Valores. Para vender, é exatamente a mesma coisa, só que a gente vai clicar no botão de venda. E aí, o botãozinho já ficou vermelho. É, pronto, vai fazer a mesma coisa. Tipo de boleta, tipo de preço, posição, quantidade, preço que você está disposto a vender. A validade também. E aí, também, da mesma maneira, você vai clicar no botão de vender. A aba rápida aqui é para você realmente fazer movimentações mais rápidas. Então, você vai comprar preço de mercado, a quantidade que você está colocando aqui. Então, por exemplo, estratégia, posição, vou comprar posição aqui, o tipo de preço é limitado, vou comprar 100 e vou clicar aqui, comprar. E, nessa situação, eu posso comprar e vender, eu posso zerar minha posição e eu posso inverter. Pô, se eu estou comprado, eu vendo tudo e vendo o dobro para ficar vendido. Ou, se eu estou vendido, eu compro tudo para ficar zerado e já também compro o dobro para ficar em uma posição comprada. Isso aqui é um pouco avançado, mas é muito interessante levar para vocês que têm essa função. Mas, se você está começando, basta o botão de compra e venda. Se vocês querem ver os gráficos da ação, podem clicar aqui na parte de gráficos e aqui a gente pode selecionar qualquer ativo. Então, por exemplo, aqui, só para a gente dar outro exemplo, MGLU3. Seleciono o Enter e aqui já vejo que carregou esse gráfico. Estou na posição de área aqui e vejo que o Magazine Luiza apresenta esse gráfico. Mas o que é? O gráfico inteiro, essa tela inteira que é um dia ou o que é um dia? Boa pergunta. Na verdade, isso aqui, cada símbolo desse, que a gente chama de candle, cada barrinha dessa representa um dia. Então, esse gráfico vem mostrando para a gente desde outubro do ano passado até junho desse ano, até o dia de hoje, dia 17, que é essa última barra verde aqui, uma barra de compra. Mas não compre por isso, tá, gente? Isso aqui é uma outra vertente para você realmente analisar graficamente. Outras funções que tem aqui dentro da nossa plataforma do Home Broker, da BTG no caso. Eu tenho o saldo total, se eu clicar aqui eu consigo ver o saldo total, eu consigo ver meus lucros e perjuízos a realizar, principalmente para quem opera ali no mercado dos futuros. Eu tenho o InvestFlex, o que é isso? A BTG mesmo, ela já permite eu alavancar a minha posição comprando uma pequena taxa por isso. Então, se você quer comprar alguma coisa, mas não tem dinheiro, ela já permite você alavancar o seu patrimônio. Os bloqueios aqui são quando você está operando alavancado e ela puxa uma margem de garantia para a própria BTG não sofrer nenhum risco de calote da sua parte. E aí o seu limite total que você pode ter de poder de aquisição para comprar ações. Dentro aqui a gente tem a parte de financeiro, quanto eu tenho o saldo de conta, as datas de liquidação, as próximas datas de liquidação. Só para relembrar aqui, opções e mercado de derivativos é D mais 1. Então, se eu compro e vendo derivativos, cai amanhã na minha conta, eu ia me debitado amanhã. Ações, ETFs, fundos imobiliários, D mais 2. Então, se eu compro uma ação hoje, somente daqui a dois dias é que esse dinheiro vai sair da minha conta. Da mesma maneira que quando eu vendo uma ação, somente daqui a dois dias esse dinheiro cai na minha conta. Também vejo outras informações aqui. As ordens, aqui são as ordens que estão abertas, executadas ou parcialmente executadas. E também se você cancelar alguma ordem aqui, ela vai aparecer aqui para a gente. As garantias depositadas é quando eu tenho ações, ETFs, fundos de investimento ou algumas outras coisas que eu posso puxar como garantia do meu patrimônio para executar a alavancagem. E a custódia aqui são todos os ativos que eu tenho em carteira, falando aqui quais são os ativos, o disponível, bloqueado de algumas operações estruturadas, por exemplo, quanto já foi liquidado, quanto realmente já foi executada essa compra e venda. D mais 1, D mais 2, o que está acontecendo com esses papéis? O total, o preço e o valor total da minha posição. E é legal aqui que no homebroker específico do BTG, ele tem uma função muito legal. Que, por exemplo, aqui, Fleury, eu quero comprar... Isso aqui, de novo, não é uma recomendação. Mas se eu quiser comprar mais posição de Fleury, eu não preciso voltar para a tela do meu homebroker, digitar FL, R, Y e realmente executar. Eu posso vir aqui e comprar mais, vender parte da minha posição total ou até mesmo zerar a minha posição com um único clique. Então, se eu clicar aqui em comprar, ele vai abrir minha aba aqui já pré-definida, pré-preenchida com Fleury, eu faço uma compra um pouco mais rápida para realmente aumentar a minha exposição, diminuir a minha exposição ou zerar a minha posição. Aqui são os índices de Bovespa. Se eu opero alguma coisa no futuro, índices, dólar, alguma coisa assim, eu venho nas minhas posições de futuro, eu não opero nada. Day Trade, isso é quando a gente utiliza aquela estratégia de Day Trade, as ordens entram aqui. E como eu faço um Day Trade, ou seja, eu compro e venda no mesmo dia, eu tenho que encerrar todas as minhas operações no mesmo dia. Se eu fechar aqui, só para a gente finalizar já esse vídeo, o que eu posso fazer aqui? Eu posso montar minha própria grade de ações, de correlações aqui. Então, se eu não utilizo muito notícias, eu posso fechar essa parte, posso colocar mais, por exemplo, dois books aqui, BPAC 11, BPAC 11, para ficar de olho. Eu posso pegar aqui e colocar mais um simplificado, sei lá, de MGLU, que a gente falou um pouco mais cedo. Eu posso colocar esse quadro um pouco mais para cá. Eu vou montando a minha grade de Home Broker e, claro, para não perder toda essa organização, eu tenho que vir aqui no botãozinho de salvar e salvar essa grade. Quando eu fechar esse Home Broker, da próxima vez que eu abrir pela plataforma do BTG, eu vou conseguir manter essa tela aqui. Pessoal, isso aqui é um Home Broker. Não importa a plataforma que você utilize, realmente ali vai mudar um pouco o layout, a cor, como as ferramentas estão dispostas, mas a teoria aqui já está realmente para vocês. E vou deixar aqui no link da descrição um e-book que eu preparei para você aprender a investir 300 mil reais. Entre renda fixa, renda variável, o que você tem que comprar, o que você tem que saber antes de comprar para você fazer uma carteira bem balanceada. Eu sou o Thomas, seja bem-vindo ao nosso mundo. E aí E aí E aí E aí